Neste hotel de esquina, já que fui muito feliz Ninguém sequer imagina o meu sofrimento ao passar por aqui Quantas noites passei neste hotel, junto do meu grande amor E hoje só resta saudade, pois a realidade é que ela me deixou Ah, se eu pudesse eu comprava este prédio, derrubava ponha um fim ao tédio E as lembranças do meu grande amor, mas não posso destruir este arco em acel Então choro sempre de saudade, toda vez que eu passo na frente do hotel Não é um hotel de luxo, ele não é cinco estrelas Mas falo com toda certeza que nunca gostei de um hotel tanto assim Quantas lembranças me traz olhar esta simples janela E hoje eu choro de saudade, eu canto à vontade, pensando nela Ah, se eu pudesse eu comprava este prédio, derrubava ponha um fim ao tédio E as lembranças do meu grande amor, mas não posso destruir este aranha-céu Então choro sempre de saudade, toda vez que eu passo na frente do hotel